Olá pessoal, vocês estão aqui no canal Tudo Sobre Cabelos, eu sou a doutora Priscila e hoje eu vou falar sobre um tema polêmico. Então muitas vezes eu vejo alguns vídeos na internet de pessoas discriminando, não recomendando o uso de silicone no cabelo. Mas eu vim aqui hoje para falar o contrário. Então silicone ele pode sim trazer muitos benefícios, não pode discriminar e não utilizar, alegar que ele faz mal para o cabelo. Não é bem assim. O silicone, gente, ele forma uma camada protetora que vai ajudar na proteção do cabelo. Seja a proteção térmica, a proteção de radiações ou de oxidações. Então seu cabelo ele vai ficar mais protegido com o uso do silicone. Além disso, ele potencializa uma ação hidrofóbica do cabelo. Ou seja, ele vai contribuir dessa forma para controle de frizz. Para quem gosta, ele vai deixar o seu cabelo com um aspecto mais liso. Então hoje em dia existe alguns tipos de silicone no mercado. Geralmente você vê nos produtos o silicone volátil, polímero de silicone, o silicone dimeticone, que é uma forma, uma apresentação. Não deixem de utilizar totalmente. Ele pode sim trazer benefícios, mas é importante ter o cuidado da limpeza. Se você realmente utiliza o silicone e não utiliza produtos para realizar uma limpeza adequada do fio, pode acontecer o efeito build-up, que é o de atado um em cima do outro. Aí vai gerar um cabelo mais endurecido, um cabelo com menos brilho, opaco, combinado. Então assim, não é para não utilizar o silicone. Mas para quem utiliza, tem que realizar uma limpeza adequada após. Tá bom? Espero ter esclarecido a sua dúvida. E eu aguardo vocês para outros vídeos aqui no canal. E aí E aí